Olá, eu sou a Débora da Web Automação e no vídeo de hoje vamos falar sobre o G-TUNCH, o novo terminal de vendas da G-TUNCH. O grande diferencial desse terminal é que ele é bastante robusto, possui uma tela ajustável de 11.6 polegadas, um processador de alta performance e conta com conexão Wi-Fi Bluetooth. Além disso, na parte traseira podemos encontrar quatro portas USB, portas de conexão Ethernet e RJ para abertura de gaveta, garantindo uma excelente conectividade. Outra característica do G-TUNCH é a sua impressora embutida. Para acessar a bobina, basta apenas destravar a porta e realizar a troca com muita facilidade. Combine o equipamento eficiente com o software completo. Potencialize seu atendimento com PDF legal e traga mais qualidade ao seu ponto de venda. Não esquece de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas comunicações. Para mais informações, acesse